Pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia! Aqui quem fala é o Matheus Conceição. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu tenho três notícias importantíssimas para você aposentado, pensionista e beneficiário do INSS. Vai deixando um like aí para fortalecer, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita e também não esqueça de registrar os seus comentários e a sua opinião com relação ao conteúdo desse vídeo e vamos direto ao assunto. Olha só! Posso levar calote dos atrasados do INSS após a PEC dos precatórios? Proposta de emenda à Constituição, altera o pagamento dessas dívidas. Saiba como isso te afeta. Depois que a PEC dos precatórios avançou na Câmara dos Deputados, aposentados e pensionistas temem não receber os atrasados do INSS. Isso porque a proposta não garante o pagamento de todas as dívidas e ainda permite que o governo parcele em até 10 vezes os débitos acima de 60 mil salários mínimos, 66 milhões de reais. Os gastos com os precatórios deveriam chegar a 89 bilhões em 2022. Entretanto, o Ministério da Economia, o ministro da Economia Paulo Guedes, já afirmou em diversas ocasiões que esse valor não cabe no orçamento previsto para o ano que vem. A ideia é mudar a forma como essas dívidas serão pagas e, assim, conseguir uma folga para bancar o novo Auxílio Brasil, Programa Substituto do Bolsa Família. O objetivo da PEC que está em implementação na Câmara é criar um teto de gastos para os precatórios. As despesas seriam congeladas no patamar de 2016, quando foi criada a regra do teto, e o valor seria reajustado pela inflação. Assim, no próximo ano, o governo poderia pagar apenas 40 bilhões aos credores. Outro ponto previsto na emenda constitucional é o parcelamento dessas dívidas. Os precatórios acima de 60 mil salários mínimos, 66 milhões de reais, poderiam ser quitados com uma entrada de 15% mais 9 parcelas anuais até 2029. É muito difícil, se não dizer impossível, que isso afete a grande maioria dos segurados. Esse parcelamento previsto previsto na PEC só será aplicado para aqueles precatórios acima de 60 mil salários mínimos. Então, a gente está falando de dívidas de 66 milhões para cima, explica o advogado em Previdência, Nicolas Bock. É bom lembrar que o parcelamento já existe na Constituição. O que muda é que de 5 parcelas irá para 9 no caso desses precatórios acima de 66 milhões. Então, só se alguém tiver um precatório acima de 66 milhões de reais que será afetado. Quem tiver um precatório desse pode se considerar um milionário. Então, gente, a princípio vocês não serão afetados, ok? Hoje, em entrevista à CNN, o presidente da Câmara disse acreditar no pagamento de todos os precatórios com base nas condições impostas para 2022. Todas as condições propostas na PEC, no nosso entendimento de quem defende ela, não causarão insegurança jurídica para aquele credor que tem o seu precatório para receber, beleza? Então, para você que está preocupado, né, se ia ser afetado ou afetada, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, vocês não serão afetados. Só para quem não sabe o que é precatório, são as dívidas do governo acima de 60 salários mínimos. E aqui, nessa questão do parcelamento, só será afetado quem tem dívidas superiores a 60 mil salários mínimos, que dá 66 milhões de reais, beleza? Vamos lá, prosseguindo, então, para a nossa segunda notícia do dia de hoje. Matéria na tela aí para vocês. Nova presidência do INSS, olha só. Governo troca presidente do INSS. Ex-superintendente regional sudeste do Instituto, José Carlos Oliveira, assume o lugar de Leonardo José Roling Marans, que volta a ser secretário da pasta. O governo trocou a direção do INSS. Leonardo José Roling Marans foi exonerado do cargo e assume seu lugar José Carlos Oliveira, que era superintendente regional sudeste do Instituto. A troca foi publicada na edição desta sexta-feira, no Diário Oficial da União. Roling estava no comando do INSS desde janeiro de 2020, quando assumiu a vaga de Renato Vieira, demitido por causa das filas de pedidos de benefícios represados no INSS. Roling, no entanto, segue o INSS, pois foi nomeado secretário de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência. Ele já ocupou esse cargo antes de ser presidente, no lugar de Narlon Gutierre Nogueira, que foi dispensado. As trocas foram assinadas pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Então, nova presidência, vamos ver se muda alguma coisa aí, né, gente? Vamos ver quem vai assumir aí agora a presidência, né? O José Carlos Oliveira, como que será, né, o desempenho dos benefícios, da análise de benefícios, enfim, e da operacionalização de pagamentos com esse novo presidente, José Carlos Oliveira. Última matéria na tela aí pra vocês. Desempregado poderá pagar contribuição INSS para ter aposentadoria. Opção está prevista nas regras previdenciárias e contribuinte poderá pagar entre 5% e 20% do salário mínimo ou R$ 55,00 para manter a contagem para aposentadoria. Então, se você está desempregado, essas são as formas de contribuição. Você pode pagar sobre 5% até 20%, dependendo do tipo de aposentadoria. Ou R$ 55,00 para manter a contagem para aposentadoria. Nesse caso, você pode contribuir aí também através do MEI, né, como microempreendedor individual. Você pode contribuir através da baixa renda, só que precisa ter o cadastro único. Então, você pode procurar INSS e saber a melhor forma de contribuição para o seu tipo de aposentadoria. Gente, eram essas as informações que eu tinha pra vocês nessa manhã. Quem gostou, deixa um like, se inscreva no canal, registre o seu comentário e compartilhe o conteúdo desse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.